A comissão de legislação participativa aprovou um requerimento da presidente do colegiado deputada Paulinha para a realização de uma audiência pública com o objetivo de discutir o projeto de lei 79.2 deste ano de autoria dela que está em tramitação na Assembleia Legislativa. O projeto institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor, o conjunto de organizações ou instituições sem fins lucrativos que atuam de forma voluntária em trabalhos de alta relevância pública e social, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a APAI, por exemplo. Uma lei federal de 2014 criou um marco regulatório civil do terceiro setor. Agora, a lei proposta pela deputada Paulinha deverá estabelecer normas gerais para parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em Santa Catarina. Nós passamos a ter agora, nos próximos dias, a regulamentação das leis de incentivo fiscal estadual no que concerne a cultura e a esporte. São mais de 150 milhões que vão estar disponíveis para a captação do terceiro setor. Isso é um ponto. O segundo é que nós subaproveitamos de já aquilo que as leis federais nos concedem em termos de benefício. Para se ter uma ideia, a indústria deixou de aportar mais de 300 milhões no ano passado em projetos de natureza social, na área de saúde, esporte, criança, idoso, enfim, por falta de projetos e construção de conexão. E é isso que essa matéria, que esse projeto de lei pretende trazer. A audiência está marcada para o próximo dia 26, às 4 horas da tarde. Devem participar representantes de câmaras municipais e das organizações não governamentais instaladas no Estado. A política de construção do terceiro setor é uma via de várias mãos. Ela não pode ser apenas imposta pelo parlamento catarinense, na melhor que seja a nossa iniciativa. Ela precisa ouvir o chão de fábrica, sabe? O que acontece na instituição para que a gente, de fato, tenha um projeto que depois seja absolutamente aplicável e favoreça, de fato, as pessoas, a sociedade como um todo.